Hoje a gente tem a posse do novo ministro da Educação e tem algumas inquietações, algumas preocupações que eu acho importante compartilhar com as pessoas. Uma delas é que o ministro não está começando do zero. Ele tem aí três meses, três meses e meio de paralisia, de atraso, com o Enem em risco, implementação da base comum curricular em risco, reforma do ensino médio, o FUNDER é bem ainda sem ser discutido, então é muito importante que a gente leve em conta isso. E eu espero que o ministro, na primeira oportunidade, o quanto antes, apresente com a população um calendário de como que ele espera dar conta desse atraso todo, do que aconteceu das polêmicas, desmandos, demissões, etc. E quais que são as prioridades dele, qual que é a visão, quais são as metas, os prazos. E aqui eu acho importante a gente falar do FUNDEB, que é um fundo que é responsável por boa parte do financiamento da educação básica no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de salário de professor, a gente está falando de infraestrutura, material didático, formação continuada, muita coisa importante para a educação básica. E se a gente não renova esse fundo, que vence no próximo ano, tudo isso está em risco, a educação pública brasileira está em risco. Então, para mim, é urgente que o ministro diga qual que é a visão dele para o FUNDEB, se ele se compromete a trabalhar pela renovação do fundo, para que esteja na Constituição, mais redistributivo, com uma maior complementação da União, se ele está, de fato, comprometido com uma educação de qualidade para todos, menos desigual, e um Brasil como o nosso que é tão desigual já. E aí, acho que é importante dizer também que eu quero saber, e acho que a população também quer saber, se para financiamento da educação e educação como um todo, vai prevalecer a visão do Ministério da Educação, a visão de quem luta pela educação, ou a visão do Ministério da Economia, que fez cortes, que impactaram muito a educação, que está com uma visão de desvincular o gasto na educação, etc. Então, acho que é um momento de prestar muita atenção, continuar trabalhando, apresentando projetos, monitorando o trabalho do Ministério da Educação, e realmente esperar que a gente vá além da polarização, que a gente resolva tudo o que está acontecendo, porque já foram três meses e meio sem nada. E aí, acho que é um momento de prestar atenção,